Teu povo é unido, o só corpo, o só Deus Milagres, maravilhas, Tua glória enche o tempo Erguemos nossos olhos, levantamos nossa voz Adoramos, bendizemos ao rei das nações Teu fogo, a glória, Teu Espírito, Teu poder Nos prostramos diante do Cordeiro que venceu Assentado no trono, odiado de anjos O Teu nome é adorado, é estevido em loucores Osana, osana Osana